Olá, tudo bem com você? Está começando o Rit Notícias na web de hoje. Nós estamos em todas as redes sociais. Dá o seu joinha pra gente. Uma estudante russa descobriu cinco ilhas desconhecidas no Ártico. Uma expedição pela região confirmou a descoberta da garota. O derretimento das geleiras por causa do aquecimento global está gerando mudanças nos mapas e na pesquisa de novas terras. A menina fez a descoberta por meio do estudo de imagens de satélite em 2016, mas a localização e extensão só foram confirmadas recentemente. Um casal de noivos foi surpreendido pela invasão de um viado durante um ensaio de fotos. O resultado foi que as fotos ficaram ainda mais especiais. A fotógrafa estava fazendo os cliques dos pombinhos em um campo nos Estados Unidos quando o animal se aproximou e deixou todo mundo surpreso. Ele queria o buquê da noiva e acabou participando do ensaio. Teve foto dando risada, beijo e até carinho no animal. As imagens de um encontro e um abraço entre dois meninos de dois anos de idade fizeram tanto sucesso que foram parar na TV. Os amigos inseparáveis ficaram felizes ao se encontrarem inesperadamente na rua e tiveram a reação registrada pelos pais. As imagens já foram compartilhadas milhares de vezes. O encontro emocionado aconteceu na última semana em Nova York, nos Estados Unidos. A duquesa Kate Middleton foi a um evento com vestido floral que custou R$ 9 mil. Olha que linda! O vestido também, né? Ela optou por um modelo cheio de flores para a ocasião, feito exclusivamente por uma famosa designer. Ela compareceu a um tradicional evento no sul de Londres. O intuito do evento é estimular as crianças a passarem mais tempo fora de casa com mais contato com a natureza. Pinturas e anotações de Kurt Cobain estampam uma coleção de roupas lançada em homenagem aos 25 anos da morte do cantor. Desde que faleceu em 94, ele já foi homenageado inúmeras vezes em livros ou álbuns de tributo. Desta vez, o líder da banda Nirvana foi tema de uma coleção de roupas inspiradas nos desenhos, pinturas e anotações pessoais. Com peças limitadas, a coleção está disponível em duas lojas físicas, uma em Nova York e outra em Londres. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Amanhã eu trago mais novidades. E se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo. Deixe sua opinião também sobre o que você gostaria de ver nas suas redes sociais. Nós estamos no GTV no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Hashtag partiu. E a gente se vê amanhã. Tchau.